Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui pra fazer minha TBR do mês de abril. Eu vou tentar dar uma segurada nas leitoras esse mês porque eu vou entrar em semana de prova na faculdade, então eu vou ter que estudar bastante pra não pegar DP e etc. Então eu não sei como vai funcionar pra mim esse mês de leitura, mas eu coloquei três livros aqui na minha TBR fora o livro que eu vou tirar aqui do meu potinho, então vamos ver. Primeiro vamos tirar aqui do potinho, né, porque, né, espero que não seja um livro muito grande porque senão ele vai ficar pra depois. Saiu um papelzinho aqui, vamos ver qual livro que é. Por Lugares Incríveis, da Jennifer Neven, foi o livro que saiu na TBR, ele tá aqui em cima, então eu não vou pegar ele agora, ele tá bem aqui, enfim. O segundo livro que eu pretendo ler esse mês é A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomid. Esse livro vai cumprir o desafio de abrir o calendário do Vitor Martins, que é ler um livro nacional. Então, tá aqui minha resposta e eu vou tentar lê-lo, espero que eu consiga. O terceiro livro que eu coloquei aqui na TBR foi Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é o quarto livro da série, pro meu projeto de lendo Harry Potter. Esse livro é um pouco maior que os outros, na verdade bem maior que os outros, ele tem quase 600 páginas, então eu não sei como vai funcionar a leitura pra mim, eu espero que eu consiga lê-lo esse mês, pra poder continuar com um por mês. Mas enfim, tá aqui. E o último livro que eu coloquei, caso eu consiga terminar esses três, é Temporada de Segredos, da Sally Nichols. Eu tô muito ansioso pra ler esse livro, se eu não me engano é um mistério meio fabuloso, enfim, não sei. E eu quero muito lê-lo, se eu conseguir ler os outros três, eu vou pegar esse aqui pra ler. Então, foram esses os livros da minha TBR, eu espero que eu consiga lê-los. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra ajudar o canal. Divulgue esse vídeo pros amigos de vocês. Se você não for inscrito, se inscreva. E é isso, um beijo e tchau, tchau.